Música Estamos aqui para mais uma apresentação da nossa, da sua, TVE, televisão empreendedora para entrevistar o doutor que conseguiu esmiuçar o DNA das pré-nascidas startups cujas modos precoces têm entristecido demais meus pais biológicos. Startup, como o próprio nome indica, é... É o ato de começar algo, não é mesmo? Tem a ver com empresas que estão no início de suas atividades propondo algo novo. Vamos entrevistar, para o prazer dos nossos telespectadores, o doutor Kukir, que nos aparecerá sobre seus interessantes estudos. Você que é pai de uma nova ideia, cuide de seus rebendos. E com ele, a graça, as novas descobertas da ciência em busca do sucesso. Boa tarde, doutor Kukir. Agradecemos por nos conceder essa entrevista, conseguindo tempo em sua agenda para nos receber. Peço-lhe a gentileza de dividir com o público o resultado de suas pesquisas. Boa tarde, senhorita. Daniela. Daniela? Mas veja só que coincidência. Meu nome é Daniel. Ah! Espero que meu assunto não seja demasiado árido, pois lindos ouvidos só deveriam ouvir música e poesia. Bom dia ao público desta emissora. Peço-lhe a gentileza de se direcionar à Cascana. Ah, tá bom. Tem ali, tem ali. Ok. Bom dia ao público desta emissora. É um prazer estar aqui. Veja, quando uma startup nasce, apesar de todas as boas intenções com que foi concebida, nada pode, infelizmente, garantir que conseguirá sobreviver. Porém, se estudarmos o seu DNA, eis que já teremos algumas das costumeiras, já podemos prevenir algumas das costumeiras doenças típicas da sua vida. Qual foi o motivo que fez o senhor se interessar por esta área de pesquisa? Eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo e fiquei doente. Foi para entender essa patologia que eu me tornei um médico de ecossistemas. Não acredito. E conte mais, por favor. Na minha fase de empreendedor, eu conheci outros empreendedores que, como eu, eram movidos pela paixão. Então, eu enfrentei muitas dificuldades e notei depois que eram comuns a todos nós. Então, eu decidi compartilhar esse aprendizado com os outros. Primeiramente, eu identifiquei uma série de padrões, que são uma... É, só para esclarecer o nosso público, padrões seriam... Então, um padrão é uma solução de um problema, num determinado contexto, com uma solução. Esclareço, porém, que um padrão não está inventando nada de novo. O padrão está apenas documentando um conhecimento que provém de uma experiência prática, observada e registrada numa estrutura bem definida. É como transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, entendeu? Pois é. Assim, quando surge um problema e conhecemos uma solução para esse problema num contexto semelhante, justamente identificado por um padrão, usamos essa solução. Ah, mas desse jeito fica tudo muito fácil, tá? Atenção, meu caro público. A nossa TV Empreendedora vai agora apresentar ótimos conselhos aos novos empreendedores. Pois vou pedir um exemplo prático ao nosso caro doutor. Bem, é um pouquinho mais complicado do que isso. Mas eu vou dar um exemplo. Veja aqui. Aqui está um quadro com todos os padrões que eu cataloguei. Como podem ver, cada um deles tem um nome. Então, por exemplo, o padrão Network. O que ele fala? Ele fala sobre as redes de relacionamento que o empreendedor deve criar. Ou, por exemplo, o padrão Find Your Mentors. Encontre seus mentores. Que é um padrão para que o empreendedor procure pessoas para se juntar à sua rede. Então, é um padrão que está conectado com o padrão Redes, né? Mas é um outro padrão que fala sobre os mentores das startups. Todos esses padrões, juntos, eles formam o que a gente chama de uma linguagem de padrões. Ah, e ninguém tinha pensado nisso antes? Claro que sim. É que até agora ninguém tinha catalogado isso dessa forma didática. Teria algum conselho a dar aos novos empreendedores? Tenho, claro. Tem um conselho que é um dos padrões, por exemplo. Veja só. Peça ajuda para as metodologias. Use as metodologias já existentes para não perder tempo cometendo erros óbvios. Seguir as melhores práticas e não reinventar a roda. A não ser, obviamente, que alguém invente uma roda inovadora. Essa é a doença do empreendedor. E essa doença tem que vir? Olhando para esse quadro, vemos alguns padrões são mais ligados com questões humanas e outros com questões mais técnicas. Além disso, há padrões que devem ser aplicados em momentos diferentes do desenvolvimento da startup. Ah, e esse aqui que fala em dinheiro? Ah, esse aqui. Esse padrão aqui, ele fala sobre maneiras criativas de evitar custos desnecessários. Muito bem, a startup no começo, ela não tem receio. Então, os custos precisam ser baixos. Se você pode trabalhar de casa, para que gastar dinheiro com o escritório? Precisa fazer uma reunião? Não, usa o espaço do Google Campus. Precisa comprar um móvel? Sei lá, compra no leilão, pela metade do preço. Eu mesmo montei um escritório inteiro com R$ 1.500. E olha, meu sócio está aí para comprovar, viu? R$ 1.300. R$ 1.300. E isso só depois de trabalhar um ano de casa. Eu estava lá. Quando falamos de nascimento, seja de uma criança ou de uma startup, nunca podemos esquecer que estamos falando de uma célula que faz parte de um sistema complexo, composto de várias outras células que interagem umas com as outras. Assim como uma floresta, onde cada célula, cada animal, é uma célula da floresta. Ah, o senhor tem um modo encantador de explicar as coisas. É. Imagina. Está me deixando acabulado, senhorita. Dando-me mais mérito do que mereço. Foi na biologia que o pesquisador Arthur Tansley criou, em 1935, o conceito de ecossistema, mostrando a importância das trocas entre os organismos e o meio ambiente. Existe, inclusive, um livro que compara o mundo das startups com as florestas tropicais. Deveria ler, é muito interessante. Pois é. Eu não sou eu, portanto, o único a ter se interessado pelo assunto. Eu desenvolvi uma técnica para diagnosticar a evolução do ambiente onde nascem e se desenvolvem as startups, o que chamamos de ecossistemas de startups. Quer dizer que o senhor pode acompanhar esse tal ecossistema desde o nascimento até que ele se torne um adulto autossustentável. Exatamente. E nesse ecossistema eu identifiquei quatro fases de desenvolvimento. Fase 1, o nascimento. Fase 2, o desenvolvimento. Fase 3, maturidade. E fase 4, autossustentabilidade. Em cada fase estamos, obviamente, falando de diferentes níveis de maturidade. Um ecossistema pode levar anos para se desenvolver e chegar até a fase 4. E, eventualmente, ele pode morrer prematuramente. Como um pediatra acompanhando uma criança desde o seu nascimento? A senhorita é realmente muito perspicaz. Assim como na natureza. Cada ecossistema é único e exige cuidados especiais. Crianças e adultos são diferentes na conduta, porém, existe algo em comum. O corpo. Pensa numa criança. Ela possui coração, possui aparelho digestório, aparelho respiratório. Enfim, todas as partes que o corpo adulto possui. Porém, um nível diferente de desenvolvimento. E essas partes em comum? São, ao todo, são sete partes. Vamos dizer assim. Primeiro, o empreendedor e sua startup, em primeiro lugar. Ele está no centro de tudo. Segundo, é preciso considerar a influência de todos os meios de educação. Ou será que preferimos ficar lascando pedras? Terceiro, e não menos importante, são as fontes de financiamento. Sem dinheiro. Depois, temos que analisar a sociedade e a cultura. Que, sem dúvida, influem muito na vida do ecossistema. Em sexto lugar, eu colocaria a legislação. Legislação tem que ser conforme as leis, óbvio. E, por fim, considerar que há organizações e empresas que já existem nesse ecossistema. É só isso ou tem mais alguma coisa? Tem, tem sim. Ainda há subdivisões. Por exemplo, sociedade e cultura são divididas na língua, a mídia, os eventos, a família, os status geopolítico. Enfim, tudo isso influi tremendamente no desenvolvimento e sobrevivência de uma startup. Mas será que o assunto já não está ficando um pouco técnico demais, senhorita? Ah, não. Tenho certeza que nosso público está muito interessado no sino. É, eu até fiquei surpresa em saber que tudo isso poderia ser controlado. Controlado. Veja bem, uma pequena ressalva. Eu não disse controlado. Não é controlar. Compreender o ecossistema é uma tarefa muito difícil até para um especialista. É um sistema vivo, complexo, com várias partes, cada uma com sua função própria. Até agora que eu saiba, ninguém conseguiu controlar o ecossistema. Nem com caixa dois. Eu peço desculpas, fui descuidada na minha observação. Eu quis dizer analisado. Essa análise é o objeto dos meus estudos. O que sabemos é que o ecossistema funciona muito melhor se todas as partes interagirem de forma harmoniosa umas com as outras. Que coisa mais interessante. Eu tenho certeza que o nosso público está muito interessado. Mas como foi que o senhor descobriu tudo isso? Deve ter dado um trabalho. Bem, foi de uma hora para outra. Eu entrevistei 34 pessoas em Tel Aviv. Tel Aviv? Tel Aviv, 41 pessoas em São Paulo, 25 pessoas em Nova York. Falei com CEOs, CTOs, pessoas das universidades, incubadoras, mais de 100 pessoas. Com esse material, eu comecei a elaborar um mapa da situação de forma gradual. O mapa foi surgindo na medida em que a gente foi entrevistando as pessoas. Os elementos que fazem parte do ecossistema foram aparecendo conforme a gente conversava. Então, a universidade, as incubadoras, o mercado. Conversando com os entrevistados, eu fui descobrindo esses elementos. Não só os elementos, mas a maneira como eles estão interagindo uns com os outros. Eu também participei de vários workshops com especialista. Reuni todas essas informações. Eu usei duas metodologias. Uma que se chama Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada em Dados. E uma outra que é o Estudo de Casos Múltiplos. Que são técnicas bem comuns em pesquisas qualitativas desse tipo. Nada é aleatório, inventado. Tudo tem que ser comprovado. Nossa, mas que quadro complicado. E que cabeça sua. Poderia dar um exemplo prático aos nossos telespectadores? Eu creio que se trata de um assunto meramente técnico, senhorita Daniela. O importante, para o telespectador, veja, é saber que eu estou agora colocando à disposição dos interessados uma metodologia para fazer exames específicos e avaliar o estado de saúde do paciente e do ecossistema. O que permite fazer um diagnóstico correto e escolher o melhor tratamento. Desse jeito fica tudo muito facilitado. Que pena que meu noivo não conheceu o senhor. Noivo? Ex-noivo. Ex-noivo. Ele teve uma ideia de montar uma startup, uma hamburgueria com os amigos. Hamburgueria? Hamburgueria não é startup. Não? Startup é uma empresa que cresce e se desenvolve muito rápido, com um modelo de negócio escalável. Como, sei lá, o 99Taxi, que todo mundo usa. Ou o L7, que as pessoas revolucionam o mercado de artesanato. Ou, sei lá, a PlayX, que está revolucionando o mercado da música. Agora, hamburgueria, hamburgueria... Vai ver que é por isso que não deu certo. E eu nunca mais vi um sujeito. Mas o senhor estava falando das pesquisas? Ah, o ponto central é a mente empreendedora. Pois é nela que nascem as ideias, não numa hamburgueria. O empreendedor é o líder que cria as startups. Que são uma extensão da mente criadora deles. Isso não depende de mim, nem da ciência. Por outro lado, empreendedor e startups sozinhos não são o todo. Eles fazem parte do tal ecossistema que eu analisei. Assim como o corpo precisa de vários sistemas para funcionar, o ecossistema também tem seus próprios subsistemas. Como eu falei, a sociedade, a cultura, o mercado, a estrutura legal, os investidores. Tudo isso pode e deve ser equacionado e analisado para a saúde de todos. Já estamos, obviamente, familiarizados com o termo ecologia. Mas ecossistema é novo, né? Tecnicidade, senhorita. Apenas isso. De fato, antes de 2010, veja nesse grafo. Era raro encontrar o termo ecossistema na literatura. Mas depois ele foi se tornando familiar, embora bem depois de Arthur Tansley ter inventado o termo na biologia. Fique claro, porém, que eu não entendo de cada uma dessas partes. Eu sou mais uma espécie de clínico geral, né? É o todo que me interessa. Ai, peço-lhe desculpas, senhorita, mas o relógio nunca para. Sou obrigado a deixá-la ir, pois tenho agora uma reunião com outros ecossistemas que eu estou avaliando. Só posso agradecer o tempo generoso que nos dedicou. As pesquisas do doutor Kukir abrem novas possibilidades para o crescimento do Brasil. E com isso, despedimos-nos da nossa, da sua, televisão empreendedora, TVE. Boa noite, estimado público, e até amanhã no mesmo horário. Que pena que já acabou. Gostaria que lhe enviasse uma cópia da entrevista? Aliás, faço questão de lhe trazer pessoalmente. O meu amor Tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo Até minha alma se sentir beijada Ai, o meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos Como foram os negócios para vocês, Luciano? Muito bom, muito bom Eu não sei por que vocês estão tão preocupados Estão com uma aparência ótima Você já tem milhares de startups com perfeita saúde São gigantes perto de mim Mas acontece que as suas empresas Têm principalmente clientes estrangeiros internacionais Não dá para comparar com as minhas Que são voltadas apenas para o mercado interno Nós não podemos nos queixar pela quantidade de startups Com fundadores técnicos que temos Somos mais de 80% Estamos num ótimo patamar, não? É, é, é Não digo, sem dúvida Mas acontece O que? O que acontece com as tuas? Eu invisto 4,2% do meu PIB 4,2% investe em tecnologia 4,2% do produto interno bruto Eu só invisto 2,7% Quem é maior então? Mas se é só esse ponto de vista Eu que só posso investir 1,6% do meu PIB O que é que eu faço? Declaro a minha insignificância? Ah, o que é isso? Você tem muitas oportunidades a serem exploradas ainda Seu PIB é o que? 430 bilhões de dólares? É mais de um trilhão de reais? Está reclamando a barriga cheia Ah, faça falar para quem já esteve em segundo lugar No ranking de ecossistência Ah, bom, se é para falar em números absolutos Então, meu caro Eu tenho muito mais startup do que você Eu tenho mais de 9 mil E também tem o maior número de fundadoras mulher Agora, se queremos falar em percentual de densidade Este aqui passa perto em todos nós Porque você tem uma startup para cada mil habitantes Mas então, a essa altura Qual a dica? Mas é por isso que estamos aqui esperando O médico brasileiro dar o diagnóstico Que por sinal está atrasado Que por aqui, horário É mero wishful Feito em quem? Nossa, que bom, vamos ter esse problema Hoje Olá, senhores Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sente, acomode-se, senhores Fique à vontade Está na cara que o senhor teve algum problema, por favor Desculpem o atraso Mas foi por uma boa causa, viu? Sim Está na cara Eu ia para mim se eu for uma boa causa Um pouquinho Aqui Bom, vamos finalmente Porque mal nem está isso lá Vamos? Bom, vamos lá Direto ao assunto Deixa eu ligar aqui Finalmente Bom, antes de mostrar os resultados Para os senhores de cada exame Gostaria de explicar alguns detalhes Pé Então, acessem o link aqui Que eu vou mandar para vocês Só um segundinho Perceberam? Uhum Bom, minha pesquisa foi realizada em três fases E cada fase serviu de base Para a próxima Veja no grau Fase 1 Fase 1 Eu analisei os componentes e fatores Que caracterizam os ecossistemas dos senhores Relativo aos agentes envolvidos E as relações entre eles Usei uma técnica chamada Teoria Fundamental em Dados Grounded Theory Que é uma técnica de pesquisa Usada É um método interativo Para gerar teorias Muito bem Essa fase foi realizada em tela viva Na fase 2 Que é o corpo Eu testei melhor o mapa da fase 1 E elaborei Um modelo de maturidade Que analisa o processo De desenvolvimento O processo evolutivo Dos ecossistemas Ou seja Como as coisas mudam ao longo do tempo Essa fase eu realizei aqui Em São Paulo A fase 3 Me serviu para tirar a prova dos novos Isso é Validar o modelo criado na fase 2 Então é a cabeça Essa fase eu realizei Em Nova Iorque Ops, desculpa Não é isso Eu não recebi essa foto do meu orquê Eu salvei Eu salvei Portanto Resumindo O estudo de caso Foi um processo De pesquisa formal Com observação detalhada Do desenvolvimento Dos ecossistemas Ao longo de um período de tempo A técnica Outra técnica Que eu usei É chamada de Estudo de casos múltiplo Que é uma técnica Que permite analisar Entidades de pesquisas Complexas Chegando a modelos Mais confiáveis E ricos Agradeço pelos esclarecimentos Acho que em nome de todos nós Creio, porém Se não estou errada Que há diferenças Fundamentais Entre nós três Obviamente Os senhores estão Em diferentes níveis De desenvolvimento Portanto Há exames Que são mais adequados Para cada um de vocês Por exemplo Para um paciente Que acaba de nascer Eu fico mais de olho Nas seguintes métricas O empreendedorismo Nas universidades A cultura E os valores Empreendedores Eventos Sobre o tema Empreendedorismo Por exemplo Já para um paciente Autossustentável Eu Fico mais A gente olha mais Para as Estratégias de saída Investimento Anjo A minha Presença de mídia especializada Presença de dados E pesquisas Sobre o próprio Ecosistema E a existência De pelo menos Três gerações Empreendedoras Doutor Tudo isso faz muito sentido Para mim Mas eu gostaria de saber Um pouco mais Sobre os critérios Utilizados na avaliação Sim Os critérios Cada exame Recebe três notas Três notas Legal esse seu celular Sim Último tipo Último tipo Bom Cada exame recebe Três notas Nível 1 Nível 2 Nível 3 Por exemplo No critério Número de startups Se você tiver Se você tiver Duzentas startups Menos de duzentas startups Para cada um milhão De habitantes Estaria no nível 1 Se tiver entre duzentas E mil startups Está no nível 2 Se tiver mais do que mil startups Para cada milhão De habitantes Está no nível 3 Então eu já estou No nível 3 Go save America Eu também já estou lá Bom Eu estou no nível 2 Mas tudo bem Vocês cuidem-se Porque eu chego lá E os exames São divididos em dois grupos Dez exames essenciais Que estão marcados aqui Em amarelo E doze exames complementares Isso parece ótimo Está bom para vocês? Está ótimo Então vamos aos resultados Finalmente Sobre o senhor Está vivo Os seus exames Deixa eu ver aqui Estão ótimos Olha Tudo nota 3 Nos exames essenciais E oito dos seus exames complementares Também com nota 3 Portanto o senhor já atingiu O nível 4 de maturidade O senhor é autossustentável Parabéns Mantenha a alimentação saudável Continue praticando esportes E daqui em diante O senhor precisará apenas De check-ups periódicos A nível de manutenção Muito bem Ah mas porém Esse exame aqui Olha Burocracia Não está muito legal Como eu gostaria não Olha 34 dias para abrir uma empresa É muito É muito tempo Sua mídia especializada Também não está legal Ah e presta atenção Nas metodologias Que você não está usando direito não É no último ranking De 2017 Você caiu para o sexto lugar Eu modestamente fui para o segundo Quer dizer Silicon Valley Só você está na minha frente Mas está vivo e está com ótimas novas Você entende disso Você caiu para fora do ranking Senhores O ranking é apenas uma referência Não tem tanta importância É uma referência É marketing Sobre o senhor Nick Veja Veja aqui O seu ecossistema Nasceu na década de 90 Olhando para esse gráfico Que é um gráfico sobre Investimentos em startups Então em mais ou menos Na década de 2000 Teve os primeiros casos de sucesso Chegando ao nível 2 De maturidade Parece que a crise financeira Em 2009 Teve um papel fundamental No seu desenvolvimento Óbvio Muitos profissionais Que perderam o emprego No campo financeiro Foram fundar Suas próprias startups As mulheres então Chegou no nível de maturidade M3 em 2010 2011 E atingiu M4 em 2015 Bom, parabéns para mim Então, embora os senhores dois Senhores dois, quero dizer Estejam no mesmo nível Os seus exames complementares Estão um pouco melhores Do que o de Tavir Por exemplo, em burocracia O senhor já está em nota 3 Ah, então está conseguindo Facilitar os treinamentos Nós estamos tentando A viagem dos nossos antepassados Naquele navio lá Ao Mayflower Nos ensinou a sermos práticos Para sobreviver Não somos como vocês Que ficaram 40 anos Andando pelo deserto Procurando não sei o que Se é para fazer Nós já estamos fazendo As mulheres então Fazem até antes Olha, sobre o senhor Eu? Sampa, não O senhor agora Eu sou mulher Senhor Sampa Senhor Sampa Está no nível 2 de desenvolvimento Olhando seus exames Presta atenção aqui Veja, veja que está com nota 2 Nos exames essenciais Então já atingiu o nível 2 de maturidade Porém, ainda não atingiu o nível 3 de maturidade Falta lhe disseminar a cultura empreendedora Principalmente a tecnológica Então eu sugiro ao senhor O seguinte Crie mais eventos sobre o tema 4 a 5 vezes por semana Muito bem? Mais cursos de empreendedorismo nas universidades 1 de dia 1 de noite Praticar mais compartilhamentos de casos de sucesso Está anotando aí? Sim, senhor Eu noto que o seu ecossistema É um alto risco para empreender Por causa das leis trabalhistas e tributárias Eu receito-lhe o seguinte remédio Criar políticas tributárias diferenciadas para startups Diminuir o tempo de abertura e fechamento de empresas E aumentar os incentivos financeiros De agências de fomento e investimento privado Puxa vida Eu achando que eu estava numa boa Então o senhor quer dizer que eu sozinho Tenho que pegar o Brasil Colocando as costas E levar até o país do futuro Veja, meu caro santo Talvez o senhor esteja tentando fazer tudo sozinho Mas deixe-me lidar um conselho Será muito mais efetivo Se o senhor estudar os casos de sucesso E fizer conexões Sem imitar os casos de sucesso Encontre sua própria identidade Nick e Itaviv tiveram mais recursos Mas ainda dá tempo de o senhor correr atrás do tempo perdido Olha Empreender não é fácil Dói Dói bastante Mas na medida que você aprende a lidar com essa dor Tudo fica bom Então Em sua homenagem Eu vou compartilhar um momento da minha própria trajetória empreendedora Vou cantar logo Eu vou montar um negócio Já pensei na ideia Sou programador Tenho uma amiga O que eu quero agora é ser empreendedor O que eu quero agora é ser empreendedor Ter uma empresa é bacana Ter uma empresa é bacana Não tem chefe, não tem grano, mas tem um computador Uma garagem já serve Com os amigos, com as brejas Programar com uma dor Vou inovar Vou inovar Vou inovar Inventar Sei que vou encontrar um bom investidor Chega de ser entregado O que eu quero agora é ser empreendedor 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 O que eu quero agora é ser empreendedor 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 O que eu quero agora é ser empreendedor Minha startup deu certo Fiquei rico Sou esperto Já virei um mentor Falo as besteiras pro povo E eles ouvem e acreditam Que eu sou seu salvador Mas eu sou só um ser humano Salvando a si mesmo Entendendo a dor Porque empreender é uma arte Tentando faz parte A sorte e o amor Empreendedor 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 O que eu quero agora é ser empreendedor Mais uma vez Empreendedor Empreendedor O que eu quero agora é ser empreendedor O que eu quero agora é ser empreendedor Muito bem Muito bem Agora que os senhores foram avaliados Agora é a minha vez de ser avaliado Boa sorte Obrigado 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 Obrigado